A FURG FM apresenta Paralelo 30, apoio cultural, apta a FURG Sindicato. Estamos aí, estamos aí, estamos lá, a gente vai assim na surpresa aqui, a gente se arrumando ainda. Guria ligeira é essa não? Essa agulha está ligeira, essa Bete está ligeira. Guria ligeira, isso aí. Os apresentadores que estão lentos hoje, segunda-feira, segunda-feira todo mundo devagar, se aprontando. Segunda-feira e final de semana de muita luta. Final de semana de correria. Faz parte. Faz parte, faz parte. Está aí, gente, a gente vai começando mais um Paralelo 30, então são 11 horas e 3 minutos. E esse Paralelo 30, que é mais que um programa de rádio, é um espaço para debater e expressar opiniões e que tem o apoio cultural e fundamental da FURG Sindicato, fazendo sempre mais que a sua parte. Muito bom dia a todos e todas. A gente vai começando hoje, segunda-feira, 10 de abril, o nosso Política e Sociedade, como a gente faz sempre, a cada 15 dias, de 15 dias aqui no Paralelo 30, esse encontro com o Cristiano Engel, que já se encontra aqui conosco. Como vocês podem ver agora, nosso primeiro... Esse é o primeiro Política e Sociedade na TV? É. Não? É, é. Acho que é. Acho que é. Isso só. Aí, para aí. Ai, está aí, sim. Estamos sem microfone. Ainda não. Agora sim. Agora sim, é o primeiro, agora sim, falando a primeira participação com o Paralelo 30 na FURG TV. Vi só. Pô, tá bom, hein? Limpando os óculos. Limpando os óculos. Limpando os óculos. E lembrando, é importante lembrar sempre, né, Rafa? É um programa de rádio. Segue sento. É. Ok. A ideia é manter. A gente tem frisado isso aí. Manter a mesma dinâmica que a gente sempre manteve com a rádio, que é essa mesmo, assim. Por isso, não tem problema de estar ao vivo limpando os óculos. Não, tem problema. Servindo café, tomando um cafezinho, limpando os óculos, tranquilo. A gente segue com a mesma dinâmica. E é isso, gente. Vamos estreando, então, o nosso Política e Sociedade. Aos pouquinhos, o Paralelo vai ocupando esse espaço. A gente vai trazendo cada um dos nossos temas para cá. E, agora, também na TV. Muito bem. Bom dia. Muito bem. Bom dia. Bom dia, Rafa. Bom dia, Érica. Bom dia. Bom dia. E bom dia, Adeca. Oi? Esqueci esse número. Esqueci esse número. Ela disse antes que não estava aí. Será que eu vou citar ou não vou citar? Eu vim, eu vim, eu vim. Eu estou aqui. E o mais importante... É o Cris. É o Cris. Bom dia, nosso cinegrafista. E bom dia às nossas ouvintes e telespectadores e telespectadoras. Essa é a novidade que tem que acrescentar no Bom Dia. Vamos a mais um Política e Sociedade. Como sempre, com temas... Quase que nós somos suspeitos para dizer, né? Se a gente escolhe o tema, o tema é importante. Mas sempre com temas aí de política e sociedade para a gente tratar. Enfim, não falta tema para falar. E para quem já acompanhou aí, que já... Facebook, os temas de hoje. Principalmente tratar, acho que... O que se faz nesse atual momento tão complicado, o que a esquerda tem a oferecer, se é que tem algo a oferecer, em um momento tão complicado, sim. Tão complicado, acho que só para dar uma... Primeiro ponto aí inicial, para quem acompanhou, se não, eu recomendo que procure aí na internet. A pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo, que mostra aí as classes mais baixas reproduzindo e tendo um pensamento bem liberal, no sentido de que, na verdade, vai contra a sua própria existência, enquanto grupo social, enquanto classe social. Então, que momento complicado que se vive e o que fazer a partir de então, né? O que a gente pode tentar construir nesse momento difícil político do nosso país. Beleza. Então tá. Já temos uma introdução aí. Antes da gente começar, só vou dar a temperatura aqui. Temperatura em Rio Grande, 21.6. Sensação térmica também. Indicação da praticagem da Barra. E bastante chuva, né? Já desde a madrugada aí, do final da noite de ontem. Está caindo bastante água. Mas é bom de fazer horas que não chovia. Vamos deixar cair uma aguinha aí também, que faz parte. A gente poder dar uma refrescadinha. Temos alguma notícia para dar aqui? Não. Acho que não, né? Eu quero pedir licença para... Deixa eu olhar aqui o jornal para ir. Eu quero... Não. Abre, abre aí. Vai indo aí. O que eu quero é pedir licença para a primeira música... Temos Vitor Ramil. Sempre muito importante. Bom ouvi-lo. Nós quero pedir licença para que a primeira música seja Francisco El Hombre, com o calor da rua. Beleza. Beleza. Já que trataremos dessa questão. Que tocará em Porto Alegre mês que vem. Ai, pois é. É. Tem que dar um jeito na sua vida. Até se ainda tiver ingresso, se tiver alguém em Porto Alegre que possa comprar ingresso para mim, já faço essa ao vivo aqui a solicitação. Já cumpro para a galera aqui, então. Cumpro para a galera. Cumpro para todo mundo. Deixa eu dar uma notinha rápida da FURG aqui só para a gente fazer o informe. Mesa Redonda, então, acontece agora, nessa terça-feira, 11, sobre democracia e direitos humanos no Brasil atual, com o professor de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande, Círio Velasco, e pelo coordenador do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, Jair Krischke. É assim que se pronuncia? Isso, isso, né? Se pronuncia aí, correto? A temática da atividade visará debater a situação atual da democracia e dos direitos humanos no Brasil e os possíveis caminhos para melhoras. A atividade vai ocorrer na sede da Associação dos Professores da Universidade Federal do Rio Grande, a Profurg, às 14 horas, amanhã, então, tá? A Mesa Redonda será aberta para a comunidade em geral. Então, não perde. Boa sacada aí, bom evento para participar. Mesa Redonda sobre democracia e direitos humanos no Brasil atual. Bastante importante, né? Essa discussão está aí, temos que trazer. Deixa eu dar mais uma notinha rápida aqui. Vamos ver. Campos São Lourenço do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande, divulga editais de bolsas para estudantes de mestrado, regularmente matriculados nos cursos de gerenciamento costeiro, educação ambiental ou economia, para atuarem aí em projetos de pesquisa e extensão relacionados à área de licenciamento ambiental, avaliação de impacto social e pesca artesanal no campus de São Lourenço do Sul. As inscrições podem ser realizadas até o próximo domingo, dia 16. Os interessados em atuar no projeto, formação continuada de gestores ambientais no contexto do licenciamento ambiental municipal, é o nome do projeto, devem enviar manifestação de interesse para o e-mail carlosalberto.frg.br. Repetindo, carlosalberto.frg.br. O processo selecionará um bolsista. Mais informações podem ser obtidas pelo mesmo e-mail e no edital, que fica presente aqui na página da FURG, www.furg.br, e também pelo telefone 3251-3933. O projeto Avaliação do Impacto Social, uma leitura crítica sobre os impactos de empreendimentos marítimos de exploração e produção de petróleo e gás sobre as comunidades pesqueiras artesanais situadas nos municípios costeiros do Rio de Janeiro, selecionará dois bolsistas. Os candidatos interessados devem enviar e-mail para o Projeto Pesca Aia, Projeto Pesca Aia, tudo junto, dois As lá no final coladinhos, o Pesca Aia, arroba gmail.com para manifestar o interesse. E outras informações também podem ser obtidas pelo mesmo edital aqui. Dá uma entrada, se tens interesse, ali na página da FURG, que essa notinha está logo em cima ali, tu vai ver a chamada dela, e ali tem o linkzinho direto para tu entrar no edital, fácil de achar. Tá aí. Eu acho que é isso que temos aqui. Só fazer o convite que nos foi passado, ainda é um pouquinho mais para frente, mas a gente a registra, o convite para o Projeto 7 ao Entardecer, apresenta Ivan Beck e Banda, com Os Sons da Madrugada. Vai ser dia 17 de abril, às 18h30 no Mercado Central, em Pelotas. Então fica aí o convite para quem quiser assistir Ivan Beck e Banda, são 10 músicos aí, incluindo o Ivan, então vai estar bem legal. Muito bom, muito bom. Então eu acho que é mais ou menos isso. Mas eu estou olhando a página do jornal agora, para ver se tem alguma coisa mais urgente assim, da parte do Acontece aqui em Rio Grande, mas não, está tudo meio velho já aqui as notícias, meio desatualizado, hoje é segunda-feira, as coisas demoram a aparecer, tá bom? Mas é isso aí, gente, é isso aí. Então vamos começando o nosso programa. Vamos chamar a nossa primeira música, então fica com Francisco Elombra. Qual é o nome da música? Calor da Rua. Calor da Rua, tá aí. Escolha da Érica. Érica, que tem sugerido músicas aí, todos os programas, tá bom? A gente estava precisando dessa renovação aí no repertório. Isso aí, estava. Depois de quatro anos que eu estou quase botando música. No repertório, na produção, na militância, em tudo. Em tudo. Faz três anos já que eu escolho música aí, que chega uma hora que a gente já não sabe mais o que escolher, né? É, então, tá aí. Mas é isso aí, tá bom, tá bom. Então vamos ouvir para dar aí o tom da conversa. Muito bem. Vai Maria, cansada de apanhar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Vai José se arrastar pela cidade. Não sou leia, mas eu ensinei um. Vai Maria, conta com seu José. Se afogar no refúgio da caixa. Tanto ou com uma hora vai quebrar. Não sou pedra, mas posso endurecer. A resaca vai xinhar sua raiva. Não sou pedra, mas posso endurecer. E aí, engole pra baixo do tapete. Não sou leia, mas eu ensinei um. Vai Maria, conta com seu José. Paz e glória na terra da palácia. Que é ou com uma hora vai quebrar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Não sou pedra, mas posso endurecer. Já sei pra onde vou. Eu vou sentir o calor da rua. Já sei pra onde vou. Eu vou sentir o calor da rua. Já sei pra onde vou. Eu vou sentir o calor da rua. Vai Maria, cansada de rezar. Não sou pedra, mas posso endurecer. Chamo o Zé com o olhar de gasolina. Eu sou leia, mas eu ensinei um. Vai Maria, conta com seu José. É que a reserva e contato de polícia. O corpo, a hora é de quebrar. Não sou pedra, mas posso endurecer. 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 Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua Já sei pra onde vou, eu vou sentir o calor da rua Já sei pra onde vou Quando o teu posto de arruar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu vou sentir o calor da flor Oh, oh, oh Eu vou sentir o calor da flor Oh, oh, oh Estamos de volta? Estamos de volta? Não estou me ouvindo direito aqui Não? Deve ser aqui então Vou repolugar aqui Então eu confio em ti Em bom som, em bom tom Está no ar Então estamos juntos Como diria Opa, opa, opa Como diria e dizia Gaguinho, né? Como é que é? Alto em bom som Muito alto Saudoso, Gaguinho Te mandou um beijo Pra mim? Ah, Gaguinho sempre carinhou Saudade dele, cara Saudade dele Diz que às vezes não consegue nos ouvir Mas que tem muita saudade da gente Mandou um beijo Sinto falta dele também Sinto falta dele também Alguém alegrava as manhãs aqui do Paralelo Principalmente os momentos Se ele estivesse aqui nesses momentos de música Ia ser engraçado É verdade Então um abraço pro Gaguinho Vamos chamar ele pra entrevistar ele no Paralelo Vamos chamar Gaguinho, personalidade do Grandinho Não é? Então tá, gente Vamos lá Vamos começando o nosso programa A gente tem aí Bastante coisa pra abordar, né? Nem sei pra que a gente corre primeiro A gente faz essa Se a gente corre pra essa análise Como tu mesmo colocasse no início ali Daí da força das esquerdas E o que a gente faz Neste país Agora a Deca trouxe esse material aqui Que eu achei bem legal também Não sei se tu vai querer Podemos começar por aí Começar por ele Pode ser Achei muito legal Material que já tem um ano aí Que ele foi lançado O material do Andes Sindicato Nacional dos Professores Mostrar aqui pra Ensino Superior E Institutos Federais Onde é que está aí aparecendo? Cartilho em Defesa dos Direitos das Mulheres Indígenas, Negros, Negras e LGBT Que foi lançado no outro fim de semana No encontro da Regional do Andes em Pelotas E, portanto, a partir daí então Com a maior distribuição aqui Na FURG, Rio Grande e região Que é cumprindo um papel aí importante De ajudar no esclarecimento das lutas E da conscientização no sentido aí Da relação que se tem, que se deve ter Com a maior diversidade possível Dos grupos sociais Então algumas questões básicas Aí por isso mesmo Uma cartilha Com uma série de esclarecimentos Para que se possa realmente Se aprofundar essa luta Então, como diz o próprio título Na luta das mulheres De indígenas De negros, negras E o movimento LGBT Não é necessário a cartilha Com certeza Parece que você tem que desenhar Para as pessoas entenderem E porque eu acho que é importante O sindicato muitas vezes Se coloca que só deveria se preocupar Com a questão exclusivamente laboral As questões da classe Enquanto apenas relacionada ao trabalho Sem levar em conta Inúmeros outros aspectos E que são fundamentais Não é nem uma questão de hierarquizar Mas de colocar como também Lado a lado Como questões importantes A serem tratadas Por todos aqueles e aquelas Que estão presentes na luta social Entre eles, os sindicatos Com certeza Então é uma maneira aí De tentar contribuir Quem tiver interesse Procure a Profurg Que nós lá tem mais Para distribuir e poder E no próprio site do Andes Tem a versão em PDF Para quem quiser acessar E imprimir Também está lá à disposição Perfeito, muito bom A gente sempre bate Essa mesma pauta Aqui na da FURG também Acho que o sindicato Não pode ser só um sindicato Ele não pode só se preocupar Com questões econômicas Da classe que ele representa E é legal ver isso aí Ver outros sindicatos também Na mesma esteira Tem que partir para cima E lutar junto Fazer com que os sindicatos Realmente tenham a representatividade Que eles precisam ter Cumprindo o seu papel Isso aí Na rua Lutando pelo direito do povo Como um todo Não só da classe Cumprindo o papel Legal Se a gente entrar Em discussão do conceito do povo A gente vai longe Vamos Vamos Mas está indo Mas não é esse O nosso objetivo Mas enfim É isso O sindicato nacional Andes Tentando de alguma forma Contribuir Com essa luta E Acho que foi meu O último programa Antes desse Recente Não foi Acho que eu já fiz o programa Depois que retornei Do curso Que tratou justamente Desses temas lá em Fortaleza E que Era sobre Feminismo E luta de classe Que também foi muito Muito produtivo Que mostra como essas discussões Estão avançando E fazendo parte Cada vez mais Dos inúmeros movimentos E sindicatos E o Andes Não poderia ser diferente Muito bom E Seguindo então O que que tu traz mais aí? Já vi que tu vê que tem um livro na mão também Ah tá Eu não ia fazer uma provocação Mas vai lá Vai no livro Não vai Não vai na provocação Vai na provocação Livrinho Vai na provocação Eu ia fazer uma provocação Porque a gente ouviu O Francisco Ombre com o calor da rua E aí trazendo Tanto porque a gente Sugeriu Como um dos pontos de pauta Que é O papel das esquerdas E aí temos Por óbvio Que a necessidade Do movimento das esquerdas Nesse momento É crucial É pontual Temos esquerda na rua Temos movimento na rua Por óbvio Mas também temos Não sei se posso chamar De uma certa crise Um rompimento Aí Mais acentuado Nas esquerdas Não sei assim Se a gente Segue essa provocação E podemos trazer Exemplos aqui De Rio Grande Em Rio Grande Nós temos A Frente Brasil Popular E nacionalmente Enfim Temos a Frente Brasil Popular Frente Povo Sem Medo Em Rio Grande A Frente Povo Sem Medo Pelo menos Não temos visto Divulgando Enfim Que esteja atuando E isso já é Um dos sinais De racha E aí Para além Para além dos movimentos De rua Temos os movimentos Dentro da universidade Que também Sinalizam Um rompimento Que também já não é desse ano A coisa ali Já vem de mais Mais atrás Exatamente Então São várias coisas Que eu fiquei Eu ouvi a música Pensando Que não sei Se a gente não tem Que dar uma Uma pontuada E dar uma cutucada Na ferida Eu acho que entendi A tua provocação Bom Acho que estou sem microfone Não estás Estou te ouvindo É o fone Agora sim É o fone Começo por uma questão histórica Da esquerda Se dividir E ter grande dificuldade Para lutar Por mais É grave Que seja a situação De lutar De forma Minimamente Unificada E quando se fala Em unificar Não quer dizer Que todos Tenham que pensar Da mesma forma Que o próprio conceito De esquerda Tenha que ser o mesmo Para todo mundo Acho que a discussão Muitas vezes Começa por aí Alguns grupos Ou partidos Ou movimentos Não, eu sou esquerda O teu não é Tu não representas A esquerda Eu sou a verdadeira esquerda Eu sou mais esquerda Ou por ser Mais revolucionário Ou por ser Mais pragmático E poder aplicar De fato Algumas políticas Chamadas de esquerda Que de uma forma A simplificar Poderíamos colocar Os grupos Ou ideologias Que tem como objetivo A justiça social E a igualdade social Enquanto a direita A gente pode Também de forma Simplificada Aqueles que defendem A manutenção A manutenção Da desigualdade Um pensamento Conservador Que pode ser liberal Ou não Então se nós incluirmos Aqueles que lutam Por uma sociedade Mais justa E mais Igualitária Nós teremos inúmeros grupos Inúmeros partidos E ideologias E o que vai fazer a diferença É como se chega O que seria Essa justiça social O que seria Essa sociedade igualitária E como chegar lá E aí nós vamos ter Uma divergência Enorme Entre ideologias Entre práticas políticas E a partir dessas diferenças Não se consegue Uma unidade E o que eu vejo Como um ponto De partida Fundamental É que se busque Primeiro Quais são esses pontos Que dão essa unidade Quais são os grupos Que lutam Como eu já falei Por justiça social E por uma sociedade Mais igualitária Ter isso Como um ponto comum E sabendo E reconhecendo As inúmeras diferenças Mas buscar Este comum Para que se possa Fazer uma luta Realmente mais forte E que a disputa Se dê Entre esses diferentes Grupos de esquerda Mas reconhecendo Essas diferenças Que é possível lutar Dentro dessas diferenças Mas Para que unificar? Reconhecendo Quem é O adversário Quem é O verdadeiro Inimigo Se é inimigo Acho que muito forte O inimigo é ser O objetivo Com o inimigo É destruí-lo totalmente Se bem que Eu acho que até esse mesmo É o objetivo Quem é o inimigo Se é aquele Que eu digo Que não é A verdadeira esquerda Porque não compartilha Da totalidade Dos valores E dos princípios Ou O adversário Contra quem Estou lutando É aquele Que não acredita Na possibilidade De uma igualdade social Que quer A sociedade desigual Que quer Que o Brasil Volte A ser o que era Há 100, 200, 300 Anos atrás Uma sociedade Escravista Com uma pequena Elite Da casa grande Controlando E dominando E com Obviamente Com aspectos Da contemporaneidade Com total Abertura Ao capital internacional Aprofundando Ainda mais Os problemas Sociais E econômicos Do nosso país É isto Se nós reconhecemos Que este é o inimigo A ser batido E que as forças Que pensam diferente Deveriam se unir Nessa luta Acho que é um passo Fundamental Agora se a gente Fica na briga Porque eu sou mais Esquerda Que tu Teu partido É menos esquerda Que o meu Então eu não vou Me aliar E a direita Sabe muito bem Sempre se aproveitou Desses momentos Se une Sem preocupações Com princípios Éticos e valores Mas se unem E aí Fica muito difícil Com a esquerda Dividida Exatamente É o negócio Estar lucrando com isso E é isso que interessa E quanto mais Desculpa Quanto mais fragmentar A esquerda Melhor Para a direita Se fortalecer Então a gente vai ter Grupos ligados A partidos De direita Pensamentos de direita Os MBL Da vida Se fortalecendo Sem nenhum fundamento Sem nenhuma discussão Para a direita Eles não tem aliança Eles tem sociedade Exatamente Eles se associam Sim, tem movimentos De direita Se infiltrando Não me lembro exatamente Qual dos momentos Em que a presidenta Dilma Estava Em um pronunciamento público Participando de algum Enfim De alguma atividade E que foram fotografados Dois Acho que eram dois Ou três integrantes Do MBL Porque sim Faz parte Da estratégia deles E quando tu vem Trazendo todas essas Enfim Essas questões Que por vezes Separam Ou fazem Acontecer o rompimento Das esquerdas E aí fiquei pensando Porque é democrático Tu compreender as diferenças E ainda assim Unificar E bem As esquerdas Elas defendem Por óbvio A democracia E cadê A lógica Esse por óbvio Eu já Não é Porque se a gente Compreender a democracia Digo aqui nesse momento Aqui nesse momento Porque por muitas vezes A democracia Entendida como um instrumento Burguês de dominação Que nem sempre Vai ser Compreendido de forma Tão Importante Ou tão necessária Assim Eu digo aqui nesse momento Pós-golpe O que que se defende? Bem É A retomada da democracia Ainda que Já fizemos várias vezes Essa análise aqui Não é a democracia Que dizem que é Está muito longe Daquela democracia Que mostram O ser Mas É Sim Penso que Todas as esquerdas Estão em movimento Lutam pela retomada Da democracia Mas ainda assim Não conseguem Lutar juntas E quando se fala Acho que é importante Quando se fala Em lutar juntas Não quer dizer Fazer Aliança eleitoral Sim É lutar junto Na rua Sim É lutar junto Nesse momento Em todos os espaços Possíveis De ser realizada A luta política Não estamos falando aqui De aliança eleitoral E a gente sabe Que é muito mais difícil E tem inúmeros grupos E partidos Que nem tem interesse Em fazer essa disputa Pela descrença Nas possibilidades Que realmente a gente sabe Que tem Os limites Da política institucional E os limites Do Estado Para poder executar As políticas Que muitas vezes Determinados grupos Gostariam Mas infelizmente O sistema É construído Para que essas mudanças Não sejam feitas E ainda mais Tendo Um congresso Que nós temos Neste momento Então Saber aí De É preciso dialogar É preciso Buscar Esses pontos em comum Para lutar Pelo menos Para que a gente Possa puxar De maneira geral O Estado brasileiro A política brasileira Para as esquerdas Até é bom a gente Utilizar sempre no plural Não a esquerda Mas as esquerdas Que a gente sabe Que há uma grande Uma grande diversidade E aí que essa disputa Seja dentro da esquerda E aí Respondo Desculpa Deca Rapidamente Indo para a provocação Quando a gente vê grupos Dentro da própria universidade Que não conseguem Estabelecer o diálogo Por divergência E respeito Obviamente A gente tem que respeitar A posição de cada grupo E da Sunac Quem sou eu Para querer interferir Ou fazer qualquer juízo De valor De determinados grupos Sociais E grupos políticos Mas São só exemplos De algo que é muito comum Que é a dificuldade De estabelecer diálogo E de manter O mínimo de unidade Na luta Para que assim Se possa combater Como eu disse antes Os verdadeiros adversários Os verdadeiros inimigos Que assim Acabam se fortalecendo Sem um discurso Que valorize A própria universidade A própria educação pública E gratuita Então Deixar espaço Para que determinados grupos Que joguem contra A própria universidade Que joguem contra As políticas sociais Que joguem contra O próprio país Que defendem A privatização da universidade Que defendem O fim do SUS Que defendem O escola sem partido E acabem se fortalecendo Porque os grupos Que defendem Uma sociedade mais justa Não conseguem Se unir Na luta Eu acho isso Extremamente preocupante E acho que por isso mesmo A gente acaba tratando disso No programa de hoje O quanto é fundamental Que se una minimamente Quando a gente fala em união Não quer dizer que todo mundo Tem que ser amigo Andar junto Pensar do mesmo jeito Mas buscar esses pontos em comum E buscar o mínimo de unidade E por isso que eu trouxe Vocês citaram antes Trouxe esse livrinho Só como um exemplo Do Olivier Besson-Cenot E do Michel Lovie Onde é que aparece? Aqui Que é o Afinidades revolucionárias Que vai mostrar O quanto ao longo da história Por necessidades conjunturais Diferentes grupos À esquerda Ele fala que principalmente As alianças entre marxistas E libertários Foram necessárias É um livrinho pequeno Portanto Claro que ele não aprofunda O que Como poderia Ou muitos gostariam Mas acho que o objetivo do texto É justamente ser pequeno E direto E didático Para mostrar Da necessidade Ele mostra os exemplos históricos Para trazer uma reflexão Para a atualidade E óbvio que ele não está Falando da FURG Nem de Rio Grande Nem do Brasil Está falando do mundo Da necessidade Muitas vezes A gente ceder um pouquinho Em determinados princípios E valores Mas para que Se busque essa unidade E que se consiga avançar Na luta De forma minimamente unificada Defendendo Uma sociedade mais justa Então fica Fica a dica de leitura Deixa eu te interromper ligeirinho Só porque já são 11h33 Já? Para a gente fazer Já Já? Para a gente fazer Fazer o nosso intervalo Aí já E Mas coisa rápida aí Ligeirinho A gente volta daqui a pouquinho Com o nosso programa E a gente segue o papo Pode ser? Pode ser Não tá Então vamos chamar o intervalinho Elequinha para a gente Por favor Vamos lá A gente volta daqui a pouco Não sai daí A gente volta daqui a pouco Tchau Obrigado.